Música Quadro Pet de hoje, quinta-feira. Você aí de casa, sabia que hoje é comemorado o dia nacional dos animais? É isso mesmo, para celebrar a data nós temos uma reportagem que lembra a importância de adotarmos esses bichinhos que nos enchem de alegria. Confere com a gente. Não tem palavra melhor para definir esse contato do que amor. Olha só como os bichinhos ficam quando a Márcia está por perto. Não conseguem esconder o quanto gostam dela. Isso é porque eles foram resgatados por ela, que todos os meses tira dinheiro do próprio bolso para manter esse abrigo na zona oeste de Sorocaba. Atualmente são 20 animais. A gente sempre diz que abrigo, canil, é um lugar transitório, é um paliativo. Eles precisam ter convivência, amor e para eles aqui, dentro do possível, não falta nada para eles. Mas não é a mesma coisa que ter uma família. Mas para isso não é qualquer pessoa que pode adotar. A pessoa tem que saber que o animal vai viver no mínimo 10 anos. Ele vai precisar, a princípio, quando filhote, de três doses de vacina e castração e uma ração de boa qualidade. Se ele ficar doente, a pessoa tem que ter condições e tratá-lo com respeito, né? Porque às vezes acontece da pessoa ter uma expectativa e depois a realidade é outra e ela às vezes se desfaz do animal. Só que nem sempre esses abrigos têm vaga. Uma das alternativas são hotéis como este na zona leste da cidade. Tem vaga para animais resgatados até serem adotados. Porém, tem um custo. Verme fuga, vacina e faz a castração. Estando todo pronto, a gente começa até a fazer a parte de divulgação. Então, quando as pessoas vêm aqui conhecer, a gente acaba mostrando todos que moram no lar temporário e que estão disponíveis para adoção também. Foi o que a Lauren fez. Ela resgatou esse cachorrão preto no trabalho dela, mas não tem como ficar com ele. Por isso, não pensou duas vezes na hora de pagar a estadia do animal, mesmo tendo dificuldades financeiras. Estou mantendo e com a ajuda de outras pessoas, porque não está fácil, além do fato de eu já ter as minhas duas. Então, estou tentando agora encontrar um lar para ele. Resgatando das ruas, a gente acaba prevenindo dois tipos de maltrato, tanto dos canizes clandestinos, quanto desses animais que estão soltos sofrendo na rua. No Brasil, é considerado maus tratos de animais quem bate, não dá alimentação ou água, deixa preso, não providencia o tratamento de doenças ou abandona animais domésticos. A multa para quem for autuado varia de mil até quatro mil reais. Em Sorocaba, no ano passado, 36 pessoas foram notificadas. Dessas, cinco não respeitaram a notificação e foram autuadas. Nada mais justo. Afinal, ter um animal é o mesmo que um filho. Eles são seres vivos como nós, humanos, e precisam de carinho e cuidados. Que belos exemplos, não é? De amor, de carinho. E hoje nós estamos aqui no quadro PET recebendo a presença do médico veterinário, doutor Alan Menin. Obrigado pela presença, viu, doutor? Boa tarde, boa tarde telespectadores, boa tarde, Brasal. Quer dizer, a adoção é um ato mesmo de amor, não? Sim, é um ato de amor que é incontestável. É um ato de amor, é um ato de ajudar esses animais que foram abandonados, que não têm lá. E é importantíssimo a cultura da adoção se prevalecer pela cultura da compra. Então, assim, existem milhões e milhões de abrigos dentro hoje do Brasil, que estão lotados, cheios de animais, de todas as idades, todos os tamanhos, que estão dependendo aí de um lar, de uma família para a adoção. E para eles conseguirem viver bem, né? E aí tem gente que vai pagar cinco, mil, sete, sete mil reais no cachorro. Até dez mil reais por um filhote de cachorro, né? Sim, exatamente. Principalmente em shoppings, né? É um negócio de pet shops, né? Agora com o que aconteceu atualmente com o canil que foi aberto ali em Piedade, a maior rede de pet shops que tem venda... Já proibiu. Já proibiu a venda, já não está mais vendendo. É. Então, hoje em dia, a cultura da adoção está cada vez mais aumentando. Tá certo, vamos colocar o nosso telefone aqui, de contato, porque na reportagem nós mostramos aquele... É uma cadela, Olivia? É um macho, é um marronzinho que apareceu. É o preto. É a Lauren, parabéns, viu Lauren, pelo seu exemplo. A Lauren, ela já tem dois cães adotados, não é isso? Ela já adotou dois animais e esse seria o terceiro, só que ela está com o espaço já um pouco mais ocupado aí, não tem como ficar com o terceiro. E ela está pagando... Aí é o hotel. Aí não é a casa da... Aí é o hotel, onde fica... Pra você ter uma ideia, doutor, como é que ela tem a consciência. Ela já tem dois cães adotados, ela não consegue manter esse que ela adotou também em casa, então ela está pagando do próprio bolso esse hotelzinho aí, pra que ele possa ficar até que esse animal seja adotado. Vamos ajudar então, você que está me assistindo aí, ele está castrado, já foi vacinado e está em bom estado o cachorrinho, clínico, né, quero dizer. Sim. O magrelo, e parece que é bem amoroso mesmo. Se você achar que pode adotar este cachorro, liga pra nossa redação, o nosso WhatsApp, põe aí o WhatsApp da TV Sorocaba, quem sabe, vamos ajudar a ele ganhar uma nova família, porque a moça está fazendo um belo de um exemplo, a moça evidente que só está tentando livrar esse cachorrinho aí de situações de abandono, né, porque ele já foi abandonado, né, enfim. De qualquer forma, com certeza é um animal que vai trazer muita alegria pro seu lar, tá bom? Só dar carinho pra ele tá bom, né, doutor? Exatamente, carinho, ração e vacina todo ano, né, só os iniciais não permanece a imunização por muito tempo. Isso, então confirmando, ela já tem dois, ela adotou esse, mas não dá pra deixar em casa, então tá pagando um hotel pra que ele fique até que ele seja adotado. Puxa vida, vamos ligar pra cá, se você conhecer alguém que possa adotar esse animalzinho aí, vai ser realmente um grande prazer fazer com que ele encontre uma nova família, porque também ficar muito tempo no hotel, coitadinho, também vai ficar meio triste, né? Vai, vai ficar lá no bom tempo. Quem quer adotar um animal? O que é que precisa saber, por exemplo? Não é qualquer pessoa que pode adotar um animal, né, você tem que ter o tipo de porte do animal, se você vai ter tempo pra ele, etc. Se você tem espaço pro animal. Se você tem espaço. Pare, pense, reflita, tá? Pra você não acabar não tomando uma decisão por impulso. A gente precisa ter consciência que esse bicho, ele vai precisar de atenção, ele vai precisar de cuidado. Não é só, às vezes, o que a gente vê muito, que em datas comemorativas, o pessoal vai nessas campanhas de adoção, nessas feirinhas de adoção, e adota o cachorro e depois de um tempo vê que esse cachorro não se adapta, mas não vai se adaptar, por exemplo, à casa, não se adapta à rotina da família e acaba abandonando esse animal e acaba tendo um problema muito maior pra sociedade em si, porque normalmente eles acabam abandonando esses animais na rua, né, abandonam esses animais nos centros urbanos. Certo. E esses animais, geralmente, eles vêm com algum tipo de trauma, doutor? E qual a importância de ele adotar rápido pra que, de repente, a gente possa mudar esse comportamento dos animais que sofrem um pouco mais? Então, na... Às vezes o animal, ele fica enclausurado, ele fica meio triste, ele é sozinho. De repente, uma família pode ajudar com que esse trauma seja, não é, eliminado. Sim, na realidade, a maior parte desses animais, eles acabam vindo com a síndrome do abandono, né, que é, na verdade, é um conjunto de sintomas que deixam o animal hiperativo, que deixam o animal muito medroso, entendeu? Existe tratamento pra síndrome do abandono, tá, que são alguns exercícios de adestramento. A pergunta que você tinha me feito sobre a importância da adoção rápida, né, o animal, quando ele tá dentro dos abrigos, eles acabam não tendo uma grande atenção, porque os abrigos, eles têm outros animais, eles acabam tendo aquela atenção superficial, né, não é aquela atenção que você tem dentro de casa. Isso acaba fazendo com que o animal, ele não desenvolva tanto a interação humana. E isso acaba gerando alguns problemas, principalmente aqueles problemas, assim, o que acontece muito. É o bicho que ele é adotado, daí chega em casa, ele não sabe, por exemplo, o que é uma mesa de jantar. E ele sobe em cima da mesa de jantar, entendeu? Ele acha que é um tablado, é alguma coisa assim. E isso, quanto mais cedo o bicho, ele chega em casa, acaba sendo melhor pra o costume, pra ele se adequar à rotina da família. Certo. Doutor, vamos fazer o seguinte, o senhor vai ter uma espécie de uma feira de adoção? Isso. Quando vai ser? Esse sábado agora é... Ah, é sábado agora. Sábado agora, depois de amanhã. Vai ter uma feira de adoção ali na Cat Dog, na Rua Visconde do Rio Branco, ali na Vila Jardine. Vai estar disponível pra adoção animais de grande porte, filhotes, gatos. Se vocês quiserem ir lá, acompanhar, vai ter também um evento com distribuição de amostra de ração, vai ser bem legal. Tá, coloca o contato do doutor Allan, inclusive neste contato tem mais informações sobre essa feira de adoção. Exatamente. Quem pode participar, doutor? Quer dizer, qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar. Mas não é qualquer um que pode adotar, não é? Sim, sim. Os primeiros passos pra adotar, quais seriam? Os primeiros passos, assim, primeiro ter certeza do que o bicho tá bem, tá? Então a gente precisa... Bom, vai ser lá na clínica, então vai estar bem. Os que estão ali, nesta feira estão bem. Sim, na verdade, assim, a feira, da feira que vai, a pessoa que vai fazer a feira, ela não tem ligação com a clínica. Então, assim, vai, vai... os animais vão estar lá disponíveis. A maioria, a maior parte deles, na verdade, todos eles, é pra eles estarem 100%. Claro. Tá, mas eu não sei quais são os animais que vão estar lá. Tá, então o que é preciso ter pra... os primeiros passos pra se adotar um animal, então? É, um animal, no geral, o que a gente precisa ter certeza é se ele tá bem fisicamente, tá? Se ele tá vermifugado, se ele tomou dose de vacina. É... e em segundo passo, a castração, né? A gente precisa castrar. Tá certo. Obrigado, viu, pela sua presença, mas algum recado? Imagina! Não, não, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. No sábado eu vou estar lá no evento. É... se alguém quiser comparecer lá pra tirar alguma dúvida, eu vou estar lá. Repete o endereço? É, Rua Visconde do Rio Branco, número 842, na Vila Jardim. Obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Tá certo. Aí foi o doutor Alan Menin, médico veterinário, no quadro PET de hoje. Evidente que a gente agradece a sua participação, mas o senhor volta aí em outra oportunidade. Obrigado, viu? Imagina!